misericórdia que é isso mesmo um cachorro com facão na boca isso não é de deus não eu concordo o sangue de jesus tem poder esse cachorro é perigoso demais é muito perigoso ele empunha um facão com a boca na coisa do capeta gente tem de usar até um escudo para se defender de tanta valentia e isso porque esse cara é o dono dele imagine o que ele não faz com estranho eu tenho medo esse nosso colega aí se chama osvaldo e ele é pão duro demais ele é quase um július brasileiro 49 centavos de leite derramado na minha mesa ele gosta muito de economizar eu também com essa economia do brasil do jeito que tá certo por isso ele não quis pagar 15 reais para colocar a moto dele dentro de uma balsa então ele mesmo teve que levar essa moto dele para dentro dela osvaldo osvaldo segura no guidon segura no guidon isso 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 agora sobe em cima da moto claudio só vai com osvaldo vai com osvaldo meu deus meu deus vai meu deus tá pagando a moto tá pagando a moto senhor meu deus segura meu deus cacete tá pagando a moto tudo isso por causa de 15 reais é bom economizar é mesmo é mas só que eu acho que ele extrapolou a linha aí pois ele quiser economizar demais acabou se ferrando perdeu a moto por causa de 15 reais mas também essa mulher da voz rouca aí atrapalhou ele fazendo esse reboliço todo e gritando esse lado só vai com osvaldo vai com osvaldo meu deus e lembrando toda hora ele que a moto não tá paga meu deus botando mais pressão ainda no cara é verdade fez o coitado ficar mais nervoso ainda outra coisa aí é não tinha uma tábua mais larga não hein desse jeito tava tão estreita era quase a cara do silvio santos essa família tava com problema elétrico na casa aqui por exemplo tem e por isso eles chamaram o eletricista para resolver e eles chamaram o mamaco da silva o melhor eletricista da cidade oi e aí oi 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 Esse eletricista é bom mesmo, o bicho é tão bom que nem ferramenta alguma ele precisa usar para fazer o serviço, só que esse problema aí era sério pois ele parece que ficou meio exaltado, chegou a ter um mini Parkinson nessa parte de tanto estresse E gente estamos chegando ao fim desse vídeo, se você gostou já vai deixando o joinha, se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho, valeu seus bonitões e bonitonas, fiquem bem e até o próximo